Fala pessoal, esse é o canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é o Domingão da Pessoa Amada, mentaliza a pessoa aí e vamos ver como está sendo ou foi o Domingão da Pessoa Amada, tá bom? Dependendo do dia que você vai ver esse vídeo. Bom, opção número 1 é o Cristal Verde, opção número 2 é o Cristal Vermelho, opção número 3 é o Cristal Rosa, opção número 4 é o Cristal Amarelo. Escolha a cor que você mais sentir a sintonia e vamos ver como foi ou como está sendo o Domingão dessa pessoa, tá bom? Da Pessoa Amada. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, então você já sabe que na área amorosa fazemos qualquer tipo de trabalhos, tá bom? Sem mais delongas, vamos dar início a nossa tiragem de hoje aqui com o Cigano Igor. Você está gostando do canal? Peço a você que se inscreva e que se deixe o seu like. Vamos ver como está sendo ou como vai ser o Domingão da Pessoa Amada, independente da hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu não sei. Vamos ver como está sendo o Domingão dessa pessoa, vamos colocar dessa maneira. Opção número 1, Cristal Verde. Mentaliza lembrando, tá? Que é uma tiragem para várias energias. O Baralho Cigano responde para você Domingão da Pessoa Amada. Será que ele está pensando em você? Será que está com saudade? Mentaliza essa pessoa. Vamos lá, vamos dar início a nossa tiragem. Para você que escolheu aqui a opção número 1, o Cristal da Cor Verde. Como está sendo o Domingão dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, o Domingo dessa pessoa está sendo um Domingo movimentado. É uma pessoa que pensa sim em se comunicar com você, tem esse desejo de se comunicar com você, hoje pensou em você de uma maneira querendo, desejando te procurar. Essa pessoa em relação a você tem um desejo de te procurar. E nesse Domingo essa energia ficou muito forte, tá? Teve gente aí que está vendo esse vídeo que até foi procurado ou teve algum tipo de sinal dessa pessoa. Bom, o Domingo dessa pessoa pensou te mandar mensagem e como eu falei, algumas pessoas até receberam a mensagem desse ser humano aí. Esse ser humano deseja ter algum tipo de reinício com você. Essa pessoa vê em você uma oportunidade de ter um relacionamento. Então essa pessoa pretende curar o coração ou está esperando que você cure o seu coração para que vocês possam ter prosperidade amorosa junto. Essa pessoa acredita que pode sim ainda reconquistar esse coraçãozinho aí que é o seu. Domingo dessa pessoa foi pensando em você. Para quem está sem contato, essa pessoa estava pensando em fazer contato com você. Tem sentimentos, pretende agir para poder demonstrar esses sentimentos. Essa pessoa, de uma certa forma, está te vigiando. Essa pessoa procura informações sobre você. Se não for pessoalmente, pessoalmente que eu falo é fisicamente, com amigos, é através da rede social, mas esse ser humano procura saber se você está com alguém ou se você está tendo relação com alguém. Essa pessoa procura saber. Por quê? Porque esse ser humano acredita ainda que a história de vocês não acabou. E nesse domingo, nesse domingão aí, essa pessoa vibrou muito essa energia. É uma pessoa que sente ciúmes de você. Claro que não te fala, é uma pessoa que oculta, mas sente ciúmes de você e deseja sim ter essa comunicação com você. Mas, para muitos, essa pessoa é muito orgulhosa ou muito orgulhoso. E esse orgulho que faz com que essa pessoa fique estacionada, fique parada ou parada, aí essa pessoa começa a agir com imaturidade. Por quê? Porque deixa o lado frio falar mais alto. Se dependesse da vontade dessa pessoa, essa pessoa já estaria com você há muito tempo. Só que é uma pessoa imatura, uma pessoa que age sem pensar. E, com isso, traz para o relacionamento de vocês esse tipo de paradez, esse tipo de situação mal resolvida. Entendeu? Essa pessoa te quer, te deseja. A mesma coisa você sente por essa pessoa, tá? E por isso que essa pessoa fica te vigiando tanto. Só que é uma pessoa imatura, uma pessoa que deixa a razão falar mais alto do que o coração, do que os sentimentos. Mas, sim, essa história não acabou, não. E vejo que vai ter outras oportunidades de vocês ficarem frente a frente. É uma pessoa que está te vigiando, tá? É uma pessoa que não te esqueceu, não consegue te esquecer. É só passar essa fase de... Essa fase que essa pessoa está sendo imatura ou imaturo, que as coisas vão se resolver. E vejo que esse ser humano vai te procurar, sim. Seja lá o que for que você está fazendo, continua fazendo, que está despertando ciúme nessa pessoa e está fazendo que essa pessoa sinta medo de te perder. Por isso que, para muitos, esse ser humano vai se mexer rapidinho, porque está entendendo que se demora e a fila anda e você deixa ele ou ela para trás, entendeu? Então, essa pessoa, para não ficar para trás, vai se mexer rapidinho nos próximos dias aí, tá bom? É o que o baralho cigano te responde aqui. E a energia do domingão dessa pessoa foi essa. Foi pensando em você, foi desejando estar com você. Se você gostou do que foi falado, coloque nos comentários, tá? A tiragem que foi feita com a energia do povo cigano. Coloque o nome dessa pessoa, coloque as iniciais dessa pessoa. Traz a energia desse ser humano para cá. E vamos para a próxima tiragem. Lembrando que você pode escolher outra opção também, tá? Pode colocar o nome de outra pessoa. Pessoal, é uma tiragem generalizada, tá ok? Entenda, combina com muitas pessoas, mas o ideal é você participar da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? A resposta é dada no mesmo dia de segunda a sábado, de 9h às 18h, tá bom? Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Vamos agora para o cristal vermelho, pessoal. O domingão da pessoa amada. Foi pensando em você? Não foi pensando em você? Ficou com alguém? Aqui eu falo tudo, hein? Cristal vermelho. Lembrando, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Vamos ver você que escolheu a opção do cristal vermelho. Como foi o domingão dessa pessoa? Eita! Aí, estava pensando em você. Estou falando? Mentaliza essa pessoa, tá? Vamos lá. Vamos lá para você que escolheu aqui a opção da cor vermelha, o cristal da cor vermelha. Pessoal, essa pessoa, nesse domingo, pensou sim em você, tá? Pensou com amor, pensou com vontade de estar juntos. Só que é uma pessoa que tem alguém, né? Essa pessoa tem alguém e hoje ele passou, ele ou ela, passou o domingo com essa pessoa. O relacionamento deles não está tão bom. É um relacionamento que está frio. É um relacionamento de altos e baixos. Tem momento que está maravilhoso e tem momento que as coisas desandam. Essa pessoa, quando desanda o relacionamento lá, pensa em você totalmente com uma energia de amor, de vontade de voltar. Essa pessoa, quando as coisas não estão legais lá, você ganha um status enorme no coração desse ser humano. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, até pensa em acabar esse relacionamento com essa pessoa. Ah, Igor, mas ele não tem ninguém. Então, essa pessoa acabou de se separar de alguém. Por quê? Porque aqui a situação é que essa pessoa tem o desejo de finalizar alguma história com alguém, tá? E quando tem esse desejo, começa a pensar em você com muito tesão e com muita vontade de estar juntos. Essa pessoa, vejo que ele ou ela, nesse domingo, pensou com uma energia de se reaproximar de você, nem que seja como um amigo, para daí sim poder agir de malandragem, de esperteza para poder ter alguma coisa. Mas essa pessoa não está nada bem. Se você acha que essa pessoa está com a vida maravilhosa, está tudo certinho, não está, tá? Essa pessoa hoje vibra uma vontade muito forte de te ver, de estar com você. Só que essa pessoa tem alguém, então isso impossibilita também esse ser humano de dar um passo maior. Se dependesse da vontade dele ou da vontade dela, já estaria com você. energia, mas infelizmente não depende só da vontade dessa pessoa. Tem vontade de estar juntos? Tem desejo aqui, tá? Energia fortíssima para que vocês possam estar juntos aí nos próximos dias também. Não totalmente juntos, porque essa pessoa tem alguém. Mas para muitos de vocês, vocês vão ter a oportunidade de estar juntos, estar juntos, conversar. Algumas pessoas vão fazer até algo mais do que conversa. Mas sim, essa oportunidade vai haver e essa pessoa pensou em você nesse domingo com essa energia quentíssima, tá bom? Muito gostosa essa energia, hein? O Lelê! Se não combinou com a sua realidade, não tem importância. Escolha outro montinho. Essa foi a opção 2 do cristal vermelho. Traz para cá a sua energia. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Muita gente assiste o vídeo, mas nem todo mundo se inscreve. Infelizmente isso acontece, tá bom? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Está aqui na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Tem gente que manda mensagem domingo e quer ser respondido. Não responde domingo, tá bom? Fazemos também e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, ok? Vamos agora para a opção 3, o cristal da cor rosa. Domingão da pessoa amada. Como foi o domingo dessa pessoa? Foi pensando em você? Foi querendo te encontrar? Foi com seu rival, com a sua rival? Mentaliza aí. Mentaliza. Você está no canal do Cigano Igor, tá bom? Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui, ó. Como foi o Domingão nessa pessoa? Bom, a energia aqui é o seguinte. Essa pessoa, tá, tem muita vontade de estar com você, mas não estar com você porque houve algum tipo de feitiço, algum tipo de magia que tirou esse ser humano da sua vida. O domingo dessa pessoa foi com alguém que ele já está. Essa pessoa está com alguém, tá? Foi o domingo dessa pessoa, foi com a pessoa que enfeitiçou ele, enfeitiçou ela. Infelizmente, eles estão juntos, né? Por obra de magia. Mas essa pessoa lembra e pensa em você. Mas, infelizmente, essa pessoa aqui está cortada do seu caminho por influência de magia. Então, eu te aconselho a fazer uma tiragem particular para ver a sua energia. Claro que não é para todo mundo isso, tá, gente? Não tome decisões nenhumas sem você fazer uma consulta com a sua energia. Mas, sim, essa pessoa te ama, tem o desejo de te ver, desejo de te encontrar. Só que tem obstáculos que aparecem, que foi colocado por magia nos seus caminhos. Dona Maria Padilha fala. Mas essa pessoa tem, sim, o desejo de conversar com você. Gostaria de ter oportunidade de falar com você hoje, domingo. Essa pessoa vibrou essa energia de falar com você. Mas, infelizmente, fica impossibilitado. Por quê? Estar ao lado de alguém que fez magia. E essa pessoa controla esse ser humano que você tanto gosta, tanto ama. Infelizmente, é isso que ocorre, tá? Não é falta de amor, não é falta de vontade de querer estar com você. Mas, infelizmente, essa pessoa não consegue fazer nada, tá? Vou até tirar uma carta da Maria Padilha aqui para essa situação. Para a gente ver aqui. Se tem magia, Dona Maria Padilha mostra. Vou tirar a sétima carta do corte. Vou tirar a sétima e a nona. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos confirmar que a Dona Maria Padilha se tem magia nessa situação? Aí, espiritualidade, dizendo que tem magia. Tem magia feita por alguém. Alguém gastou bastante dinheiro para fechar os seus caminhos em relação a essa pessoa aí, tá, gente? É o que a espiritualidade manda te dizer. Se não combinou com a sua realidade, não tem importância. Assista o outro montinho. Até porque são várias energias, tá? Pessoal, aqui é uma tiragem generalizada. Muitas energias, tá bom? Mas combina para a maioria. Essa foi a opção três do cristal roxo. O domingo dessa pessoa foi esse. Participe da promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, ok? Vamos ver agora o cristal da cor amarela. Domingão da pessoa amada. Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Traz para cá a sua energia, mentaliza essa pessoa e vamos descobrir agora o domingão desse ser amado aí. Cristal amarelo. Como foi o domingão dessa pessoa aí? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Olha o domingo dessa pessoa, como é que foi? Eita, esse aqui você está fazendo uma cumba para ele. Meu pai. Vamos ver. Eita, rapaz. Não, esse aqui está mageado. Vamos lá, pessoal. O domingão dessa pessoa aqui. Dificuldade, tudo enrolado, as coisas desandando. Esse ser humano não está nada bem, tá? Muita, mas muita dificuldade no caminho dele. Fechar o caminho dele, provavelmente foi você com magia, com praga, com algum tipo de coisa aí. O caminho dessa pessoa está fechado. A carta do caixão fala de algum tipo de novidade que vai acontecer aí, que você vai ficar sabendo. Se essa pessoa tem alguém, vai se separar. É questão de tempo. Muito por uma magia que você está fazendo. Algum ser amado aqui está até a brocha, tá? Essa pessoa está toda enrolada, toda enrolada. O domingo dessa pessoa foi horrível. Pensou bastante em você. Pensou em se separar de alguém. Se essa pessoa está com alguém, esse relacionamento já acabou há muito tempo, pelo menos espiritualmente, tá? Porque fisicamente é questão de tempo para acabar. Você vai receber algum tipo de notícia que essa pessoa vai estar solteira ou solteira nos próximos dias aqui. A energia aqui é fortíssima, mas é muito forte, tá? Você vai ter boas notícias dessa situação aí. Parabéns pra você, meu macumbeiro de plantão, meu macumbeiro de plantão. Foi uma tiragem rapidinha aqui. Canal do Cigano Igor. Compartilha esse vídeo. Gratidão.